Gente, o Hospital de Urgência de Teresina divulgou um levantamento que aponta elevação no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito e de violência na capital durante o feriado prolongado do dia de finados. Acompanhe. O HLT registrou um aumento de 25% nos casos de agressão relacionados ao mesmo período em 2019. Registramos ainda 19% no aumento de pacientes vítimas de acidente. Desses 19%, 95% são pacientes vítimas de acidente com motocicleta, que são pacientes poli-traumatizados e parte deles necessitam de leitos de UTI. Paralelo a isso, a gente continua vivendo o período da pandemia, nós temos dentro do HLT leitos destinados a pacientes Covid e aí vai ressaltar a população de manter os cuidados, porque nós temos registrado nos finais de semana um aumento acima da nossa capacidade operacional de necessidade de leitos de ortopedia. Bom, vamos continuar falando de saúde, saúde pública, pandemia, os impactos do coronavírus, especialmente aqui no estado do Piauí. Vamos apresentar agora o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde com os números da pandemia em território piauiense. 114.530 piauienses, desde o início desta situação crítica de saúde, foram infectados pelo novo coronavírus. 51.047 foram descartados, ou seja, de alguma forma fizeram testes que deram negativo. Testes rápidos negativados, 203.529. Um teste que, como sempre gostamos, fazemos questão de lembrar, carrega um alto grau de imprecisão. Daí a necessidade de se repetir o teste rápido para testar ou não a Covid-19. Óbitos, infelizmente, 2.441 piauienses de todos os municípios, aí de uma forma geral, na grande maioria dos municípios, não resistiram aos efeitos, às consequências do novo coronavírus no organismo. Notícia que nos alegra, por outro lado, é a quantidade de pessoas consideradas curadas, pessoas que venceram a Covid-19. Ao todo, desde o início da pandemia, 111.612. 111.612 piauienses, ou seja, uma larga maioria em relação aos infectados, conseguiram vencer a Covid-19, graças a Deus, em primeiro lugar, e também graças à ciência, aos médicos, profissionais de saúde, ao atendimento prestado aqui no estado do Piauí. Quanto às internações, 477 pacientes estão internados, 299 em leitos clínicos, 175 em UTIs, 3 em leitos de estabilização e as altas médicas são 5.746 até agora. Olha, nós vamos também trazer aqui informações das últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, por gentileza, isso no Piauí foram 588 casos confirmados e 9 óbitos pela Covid-19, segundo dados da Secretaria de Saúde divulgados na noite de ontem. Dos 588 casos confirmados da doença, 334 são mulheres e 254 homens, com idades que variam de 5 meses a 92 anos. Sete homens e duas mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Eles eram naturais de Floriano, Novo Santo Antônio, Picos, São Julião, São Raimundo Nonato e Teresina. Elas eram de Pedro II e da capital Teresina. Portanto, todos os cuidados são necessários neste momento para se prevenir contra a Covid-19. Então, vamos lá. Tchau.